e aí e aí ó ó cuidado cuidado vai atirar mata aí ó aonde dois é 75 rápido que ele tá me tirando valeu vai cumprir a missão até o lá tem raro ali e eu falei mais atrás atrás de mim aqui caralho tá no meio do mato que acabou minha munição que merda tá aqui nem pé também estava de ele não tô achando não é correr essa Desgraçado, velho. Ele tá dentro da casa, né? Não sei. Pô, minha munição acabou. Achei. Que merda. Quanto eu morri pro cara? Matei um. Vamos ver se esses carinha aí tem munição. Você não pega a munição de AK não, pô. Aqui só tem de 9mm. Vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar a munição de AK aqui. Toma. Porra, valeu, velho. Pegou? Cara, bem na hora a munição acabou. Me fudir agora. É tensa, né? Tem um loot aqui, ó. Ele roubei um carinha. E aquele, você já pegou? Ó, outro aqui, ó. Ó, velho. Esse aqui tinha munição. Você não matou ele, não? Você não foi a munição, não? Qual? Ó, e o primeiro que eu matei ali. Você nem viu eu matando o primeiro, né? Vi, não. Mas se for pra me matar, eu achei que era ele. Tinha um do lado, aí eu matei. Aí você matei aqui logo, aí era o outro, tá ligado? Tinha visto, não. Aí eu matei dois AK. AK-E. Agora eu tô botando mais um, eu acho. Aquilo que eu fui matar, a munição acabou. Que ódio. Onde foi que você disse que tinha matado aquele? Ah? Onde foi que você disse que tinha matado? Na porta dele. Procurando ainda. Poxa, eu fiquei pulando que só, poxa, tá aí. Vai, atira, atira. E nada de ver o cara brotar. Matei na porta, tinha... Aí eu matei esse, aí eu... Eu não tinha visto que louco lá que você tava matando. Achei pra mim, era esse que eu tinha matado, tá ligado? Depois que eu fui ver que tinha outro. Tá em que lugar, rapaz? Uai, véi. Tá perto daquele que ele me matou, só que tá na porta da... Ele pra entrar aí, ui. Ô, mãe. Você viu meu lembro? Não achou não, até agora, velho. Ainda não, ui. Eu já peguei a munição dele. Essa aqui tem alguma coisa, isso aqui é lá. Eu não vi. Já vai, Jogo. Ele tinha munição de AK lá, me achou pra caralho. Qual foi, tá nos corre? Se eu tô nos corre? Qualquer coisa, se for aparecer aqui, sei. Então, chega aí que nós estamos aqui. Rapaz, eu desde ontem tentando ganhar um, bota fé. É? Desde ontem tentando ganhar um, uhum. Você viu o colete 2 aí, você me fala. Viu? É... Você viu que os caras estavam vendendo lá? Ah? Não sei o que eu tenho que ver, não. É, o rapaz... Ó, tem um vindo pra cá, ó. Mesmo? Tá, tá no W285, mais ou menos. Toma cuidado, senão você vai tomar, viu? Aí, ó. Tá atrás dessa casa aí, ó. Cuidado. Aí, ó. Tá te animando, desgraçado. Cadê ele? Eu tô procurando. Deve estar dentro da casa, não. Aquela é ruim de milho, viu? Que derrou que sou o caralho. Você viu o outro lote aqui que eu te falei, velho? Viu ainda não. Pô, eu tô invocado com esse carinha aqui, velho. Cadê ele? O loot tá aqui, ó. Pé de mim. Opa, opa. Em cima do morro tem gente, velho. Acho que tem gente em cima do morro também. Foi em cima de você? Foi. Posição, mais ou menos. Véi, tem em cima do morro, eu achei. Ih, tá andando aqui, tá andando aqui. Cuidado. Deixa ele entrar aqui. Larga o doce mesmo. Ai, eu desgraçado. Ó, outro aqui dentro. Me ajuda aqui, velho. Ah, não, velho. Ah, velho. Você tá fazendo game fora, doido. Eu tava tentando derrubar o cara atrás de você, velho. Aqui, ó. Aqui, o loot, ó. Tá vendo? Não, mas aí o cara veio atrás e me matou. E você tava fazendo o que lá fora mesmo. Eu tava atrás do cara, poxa. Porra, Paulo, velho. Eu já falei jogar sozinho, velho. Falta doze aí, ó. Doze. Quando eu cheguei, minha internet tinha caído. Ó, o drop cai do seu lado, hein, velho. Eu passei a ver qualquer um fora dos senhores. Podia ser qualquer um. Pô, então eu vou ver onde aqui. Passa pro pedrave e leva lá pro senhor. De moto. Aquela pedra ali, ó. O drop caiu do seu lado, hein. Fica de olho no drop lá. E matou o seu lado. O seu lado. Oi. Acho que não é bom ser no drop, não. Você vai se fuder lá, né, velho. Tem muita gente aqui. Opa, aqui, ó. Ó, tu fé. Pode ser mais cinco, hein. Rapaz, cadê, velho? Ó. Ó, pra lá. Você quer tirar na frente, né, doido? É que não renderizou pra mim, não, velho. E ele escondeu lá atrás. Deu pra gente achar, hein. Ah, velho, tá renderizando pra mim, não. Ó, lá. Tem um cara aí, ó. Aí, ó. Tá renderizando pra mim, não, pô. Tem dois caras aí. Ah, para, velho. É sério. Aí, então, fuder, você vai morrer. Porque se ele te ver aí... Olha lá, ele é agachado bem de sua mira. Eita, domou. Sumiu, velho. Porra, então aumenta a resolução dessa porra, desse PC seu, velho. Cagar dessa porra aí. Tem dois caras lá. Cuidado, eles já te acharam. Achei. É, eles já te acharam, né, doido. Esse cão já tá aí da pedra. E são dois, velho. E tem um também... Tinha um também do seu lado esquerdo que ele tava atirando. Acho que são três aí perto de você. Cuidado. Ó, boa, hein. Se pegar, filho, é só um. Porra, velho. Tenta virar de ladinho, mano. Não é? Costa na pedra e aperta só o E, velho, que você virar de lado. Tem um mentira no palicão, ó. Na, esse lado esquerdo seu, I, que esse cara tava trocando. Olha, ó. Ó. Pô, velho. Esse cara tá lá mais não, tá? Cuidado, só eles vão ir no C também, você nem vai ver. Pô, velho, tá marrinhadão aqui, velho. Bora, antes de mostrar que você é pro player. O negócio é te pegar, tu viu, você tem que entrar dentro da casa. Você viu ali, ó? Olha ali, um cara aí, ó. Lá da esquerda, direito, direito na árvore. Cuidado, tem um cara na árvore lá, velho, correndo. Olha aí, é irritante, velho. Aí, ó. Porra, você é vesga, é isso? Ah, não, para. Ah, não, velho. Você viu isso aí? Você tá vesgão, hein? Você atirou no cara 10 tiros, que ele acertou dois caras. Você viu isso aí, confiante o cara? Ele é te matou de headshot, hein? Ah, não, velho.